Daru e Exumarei, sabe não é que a lunga é grande na hora, compadre? A pomba cheira da praia, Daru e Exumarei! Na beira do mar, escutão Exu gargalhar Na porta de Nassarei, vem chegando Exumarei Esse lugar foi de prata, rebundado de ouro Na beira do mar, outro grande seu tesouro Bate Curibá no mar, bate Curibá no lodo Sarapa e Exumarei, Sarapa e Exu de Noro Exumarei no terreiro, seu Curibá vai bater O mando bebê do dançador 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 Uma noite linda Dormendo na beira do mar Entrei nos sonhos de pena Escutou a mulher gargalhar Uma noite linda Dormendo na beira do mar Entrei nos sonhos de pena Escutou a mulher gargalhar Padre meus sonhos de ouvir Uma famosa mulher vençoando Ela falou pra mim Seu coração tá chorando Padre meus sonhos de ouvir Uma famosa mulher vençoando Ela falou pra mim Seu coração tá chorando Ela chegou Deslubrando minha vida inteira Com a gira da praia Levou todas as minhas penas Eu agradeço mulher A força que me entregaste Mas eu prometo a você Na vida sempre adorá-te Eu agradeço mulher A força que me entregaste Mas eu prometo a você Na vida sempre adorá-te Com a gira da praia Pomba gira da praia Uma mulher é morta Pomba gira da praia Uma mulher é morta Gira, gira, pomba gira Na beira da praia Na beira do mar Gira, gira, pomba gira Rainha da praia Vem zarabá Gira, gira, pomba gira Na beira da praia Na beira do mar Gira, gira, pomba gira Rainha da praia Olha se o homem, perdiçando essa mulher Olha se o homem, perdiçando essa mulher Mas de bengala, tem chapéu eterno branco Mas se ele enche o marê Mas tem bengala, tem chapéu eterno branco Mas se ele enche o marê Se você quiser amor, vai falar pra chumarê Se você quiser amor, vai falar pra chumarê Na areia, na praia, na quesina Mas se ele enche o marê Ele é na areia, na praia, na quesina Mas ele enche o marê Mas ele enche o marê Mas ele enche o marê No Anderson, saia da rua, na praia, na quesina Mas ele enche o marê E na praia, areia 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 Mas ele enche o marê Mas ele enche o marê